Olá, meus amigos, hoje é dia 17 de abril de 2024. Chegou até mim hoje um vídeo tentando denegrir a imagem do prefeito e colocou a minha imagem junto num vídeo onde eu falava sobre a minha filiação ao PL. Gostaria de dizer que desde muito antes de o PL definir para que lado iria, se iria apoiar A ou B, eu já havia feito vídeos dizendo que iria para o PL independente de quem fosse o prefeito. Para mim eu quero que o prefeito seja um cara bom. O partido do PL esteve durante muito tempo com o Rodrigo de Fábio. E posteriormente, há um mês atrás mais ou menos, o atual prefeito conseguiu, junto lá em Brasília com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, conseguiu com que o PL apoiasse a atual administração. Eu quero deixar bem claro e que vocês vejam o vídeo o que eu falei realmente. Sou o tenente Marcelo e estou me filiando ao PL. O PL é o partido do presidente Bolsonaro. E na cidade de Arthur Nogueira o PL apoia a Lucacir. Eu falei que eu estava me filiando ao PL. O PL é o partido do presidente Bolsonaro. E que em Arthur Nogueira o PL estará apoiando a Lucacir. Eu fui bem claro nas minhas palavras, entendeu? Eu não vou mudar os meus princípios por causa de eleição. Eu prefiro deixar de ser eleito do que mudar os meus princípios e valores. Entendeu? Então, eu deixo bem claro que eu estou filiado ao PL. O PL é o partido do Bolsonaro. E eu sou o único vereador em Arthur Nogueira realmente bolsonarista. E todo mundo sabe disso. Eu sou o único vereador que fui para a Avenida Paulista durante três anos. Eu sou o único vereador que foi para a porta do quartel lutar por um país melhor. Então, não tem por que agora, na hora da eleição, eu querer mudar de partido, querer concorrer por outro partido. O partido escolhe qual lado ele vai apoiar nas eleições para prefeito. Eu, como pré-candidato a vereador, não tenho direito a escolher nada. Eu só posso me filiar na partida e quero deixar isso bem claro a vocês.